oi gente tudo bem eu tava aqui meu filho o povo da maria ele tá feliz hoje eu vou deixar ele bem aqui oi eu não fiquei assim ó ai olá ursinhas e ursinhas eu sou bem com vocês eu esqueci de desistar por favor desculpa deixa eu aumentar o meu som aqui não sério então hoje eu tô aqui Oi me chamou eu não apareci assim sabe por que é uma coisa muito especial quando eu tô animado não eu faço assim tá gente é só para vocês saberem hoje eu vim te mostrar eu vou falar já as coisas especial se vocês quiserem fazer junto comigo pode fazer mas se não quiserem não precisa tá bom então então agora eu vou pegar aqui as coisas é isso aqui é uma blusa não tá pintada que a gente não vai pintar nesse vídeo só vou mostrar e depois vou fazer o vídeo parte 2 que vai ser hoje e depois vai ter parte 3 que eu eu vou montar ela entendeu ela ou ele gente eu falei ela ou ele eu não sei agora eu não sei uma cabeça é claro deixa eu vou deixar aqui um pouquinho da roupa não vou mostrar o cabelo ai eu gosto que eu pego o cabelo alguma saia ou shorts o pesito eu gosto de pode ser qualquer lado pode ser desse desse gente desculpa porque tinha travado é que a internet da vó tá meio ruim mas não tem problema ó ó aqui os pezinhos ver prize manos ó os beijos pouco dos olhinhos enjoa a ver como um opço porque eu perder coletinho né ó ó e lá ó ó ó e a vida Ah, gente Só vou jogar aqui Que caiu uma sacola, tá, gente? Não tem problema Poxei uma sacola, né? Será que acabou? Acabou? Acabou Então O sorriso Muito engraçado, assim, ó Um sorriso meio doido Você pode virar assim Se vocês quiserem, pode fazer junto, tá? Mas é de papel sulfite Ou um papel, tal, assim A gente travou aqui de novo Tá bom? Não tem problema Ô, Valor Fala oi pro pessoal Oi, pessoal E a Maria também tá aqui Tá chovendo? Não tá chovendo Aqui tá Agora para a chuva, mas Se chover de novo Vai fazer bolinho de chuva, né, vó? Os bolinhos Agora é o cabelo Gente, o cabelo tem uma fita que eu fui mostrar pra vó E daí, sem querer, eu rasguei, tá bom? Não tem problema É uma menina Se vocês quiserem fazer uma menina em um desenho e tal, gente Pode fazer Mas eu vou fazer uma boneca gigante Desculpa, gente Se o meu cabelo tá todo bagunçado Hoje o vídeo não vai ser normal Muito, né? Muito, mas muito, mas mal Vou ver como o convívio está Vamos ver, gente Por que ele tá triste? Eu tô triste Porque Como que a gente vai montar a menina E pintar a menina Neste vídeo? E como se ela vai se chamar? Hein? 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 Fala, papim Fala, Helena Por favor Fala Calma, calma Vai ter a parte 3 A parte 1 Que é essa parte aqui A parte 2 A parte 4 Vai ter a 1 2 3 4 4 4 Desculpa Que eu fiz assim Tava andando errado Agora eu entendi Então por que tá fazendo esse barulho? É do meu tablet Ele sempre faz esse barulho Eu tô tentando mudar pra fazer assim, ó No meu lado Desculpa, gente Que tá fazendo esse barulho Então, gente Eu vou mostrar pra vocês Inteira ela Mas eu vou Não vai dar Gente Vou ter que Não sei Segurar com cuidado Olha Aqui tá o cabelo Desculpa, gente Desculpa, gente Que eu tava vendo uma coisa Peraí Essa saia O cabelo Vai ficar assim A roupinha Peraí, gente Fica que tá aqui Ainda A roupinha As coisas A roupinha A roupinha A saia Gente, eu não pus o cabelo aí Porque não vai dar Entendeu? A saia Parece um vestido A perna Finge que tá a perna aqui, tá, gente? E aqui A outra perna Os braços A boca Eu vou sorrir O meu sorriso Pra vocês, olha Qual vocês mais gostaram? Desse sorriso Não, gente Tá um pouquinho O sol ali Desse sorriso Ou Desse sorriso Comentem aí Vocês gostaram? E também tem Os Olhos Gente Os olhinhos Eu vou fazer uma bolinha Tipo uma Fofinha Uma menina Fofinha Gente, se vocês Querem uma menina Um menino Pode fazer Também pode fazer Cachorrinho Gatinho Eu vou fazer também, tá? Não se preocupe Tá bom, gente? Vou contar um segredo Pra vocês Gente Se você não sabe Por favor Deixe um like Se inscreva no canal Pra gente Pra gente Vencer Milhões De inscritos Yes Tá bom, gente? Esse Vai lá fora Dá pra minha coisa Ai Machucou Machucou Com ela Com as primas Eu acho que eles querem me dar parabéns Tchau Gente Eu vim contar Só uma coisa Pra vocês Eu tenho sete anos E só isso Só vou contar isso Chega Chega Então, gente Agora eu vou falar tchau Pra gente pintar Tá bom? Tchau, gente A parte dois, hein? Não vai esquecer da parte dois Hoje, hein? Tchau Tchau Mua Mua